Bom, olha só a casinha que eu fiz para o meu cachorrinho, que tem água, ração. Olha ele aqui. Ele é um pinche raro. Foi minha tia Cida que me deu, ele é um pinche bem raro. Olha só, ele é bem raro, não é, Tati? Sua sala é 19 lá, né? É. Ela afasta. Olha só. Olha a carinha dele que foi, mas ele não é aquele cachorro, feirão, não. É um bobinho, sabe? Ele é bem bobinho. É, Tati. Viu aqui, Tati? Tati, vem cá, Tati. Ele vai deitar, gente. Mas aquela mesmo lá do fundo, nem tá com aquela grade lá, mas não estira, porque tá indo lá. Deixar todo onde? Olha que fofo, gente. Ele é tão fofo. Então já abre, aí você sobe e pega ela lá, tá? Porque se você entrar e chegar lá pra 5h20, o horário de 5h20, ali é... Olha só, gente, o ossinho, a casinha que eu fiz, travessinha. A ração, a ração, a ração é ligação. A água, a ração, a ração. É, é, nesse aqui de barro, olha, gente, uma dica que eu dou. Coloque sempre água em xícara de barro pra poder ficar mais geladinha a água, tá? Tchau, gente! Cadê o cachorrinho? Cadê o cachorrinho? Fala oi, mamãe! Fala assim, tadinho! Tadinho!